Em sessão realizada terça-feira, 10 de setembro, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 53 processos da pauta número 113. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, admissões e um processo seletivo. Participaram o conselheiro Daniel Goulart, presidente, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Pedro Bastos e Maurício Azevedo, o procurador de contas José Américo da Costa Júnior, a secretária de plenário Lorena Simão e a intérprete de Libras, Vanusa de Oliveira. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.